Fala minha gente, bom dia, bom dia, bom dia, Raquel da Educação Canina E olha quem está aqui comigo, Dona Ic Dia 6, a gente está fazendo mais uma caminhadinha E trabalhando na posição do sapoquim Então, a gente está expondo ela um pouco mais Essas coisas de barulho de cidade, tudo isso é muito novo para ela ainda Ela tende a se distrair com mais facilidade, como eu falei para vocês E ao mesmo tempo ela chama bastante atenção Todo mundo olha muito para ela Ela é muito boazinha, ela gosta muito de gente Então, sempre é um desafio, né? Sempre é um desafio, sai com um cachorrinho bonitinho Mas ela está indo bem, vou mostrar para vocês aqui Chegou o colar dela, que é esse rosinha aqui E a gente vai de novo, como a gente tem poucas opções de coisas abertas por enquanto A gente vai lá no pet shop de novo Fazer mais uma safonzinha de posição com ela Ver como é que ela reage dessa vez O que é bem? O que é mais? Importante a gente repetir esse processo Está posicionando a caminhada com ela, uma coisa importante Então, vocês estão vendo que eu estou corrigindo enquanto eu estou andando, né? Eu falei sobre isso no curso Para, às vezes, a gente sempre para o cachorro, né? Tem hora de parar o cachorro Mas, se você continuar andando O cachorro se auto-regula também Você corrige aqui no colar, tá? E põe ela um pouquinho mais para trás Que é o que eu estou fazendo com ela aqui E assim vamos, tá? Aí que já tem o apelido Todos os cachorros filhos aqui tem Quem assistiu o filme A Dama e o Vagabundo Que é da minha geração, vou lembrar Ela parece muito com a Leite Todo mundo chama ela de Leite Mas, enfim, ela está aqui E a gente vai passar hoje Tem bastante cachorro de manhã aqui na rua A gente vai lá no pet shop Vou mostrar para vocês como é que vai ser E aí Tchau Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou rober encerrar A gente vai pegar o melhor E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL